Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Orofino em Campo, programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. Hoje é 4 de março de 2021 e nesse mês nós estamos mostrando grandes histórias de mulheres que fazem a diferença para o nosso agronegócio. E lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive coordenando a reprodução de um dos principais grupos agropecuários do nosso país. A convidada de hoje é Rafaela Vaz, ela é veterinária, tem apenas 26 anos, é casada e ela nessa época do ano tem que realizar, sabe quantas IATFs? 25 mil. Sim, a Rafaela, ela é natural de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, mas ela hoje está em Miranda, Mato Grosso do Sul e ela veio aqui no Orofino Orofino em Campo, de maneira virtual, contar um pouquinho da sua história. Rafa, obrigada pela sua presença aqui no Orofino em Campo. Eu que agradeço, Ju, muito obrigada por esse espaço. É com muita honra que eu venho comemorar esse nosso dia, levantar essa bandeira que a gente precisa estar sempre lembrando nossa importância, nosso papel. E é uma luta diária, né? É uma luta diária e eu estou muito feliz de estar aqui. Nós também estamos muito felizes de recebê-la, viu? Bom, eu sei que você é veterinária, mas antes de você falar do seu presente, eu quero saber um pouquinho do teu passado. Como que é a tua ligação com o campo? Você cresceu em família de pecuaristas, por exemplo? Por que você foi parar aí nessa profissão? Pois é, Ju. A minha história iniciou com 14, 15 anos, né? Os meus pais são trabalhadores rurais, meus pais não têm nenhum vínculo com pecuária, porém eu tenho vínculo através do trabalho deles, né? Sempre morei em fazenda. A minha vida foi estudar na cidade, pegar ônibus, ter esse contato. E o meu avô sempre trabalhou com bovinos. Então, é uma paixão de criança. E aí eu fui sonhando, como todo mundo, e consegui alcançar esse objetivo, né? Foi um sonho não só meu, dos meus pais também. E eles me ajudaram muito. A minha história, eu acho que não é muito diferente das mulheres hoje em dia, né? É um meio, uma área que a gente tem muitas dúvidas, mas eu nunca levei esse motivo como um empecilho, nunca levei como um obstáculo, né? Então, eu acho que é o segredo. Então, a minha história, ela é um pouco, vamos dizer, não tão focada. Eu não nasci, eu não tenho essa história de família. Mas foi um sonho que eu trouxe para a minha vida. Meus pais me ajudaram, tive muitas oportunidades. Eu cheguei até aqui devido a ter encontrado muitos profissionais que abriram as portas. Isso aí eu não posso esquecer nunca. Mas, assim, o meu histórico é de paixão um sonho que foi realizado com muito esforço. Perfeito. Bom, você chegou ali na veterinária, né? E como que era a tua turma? Me conta. Era mais homens? Homens, porque a gente sabe, né? Que, às vezes, mulheres acabam sendo minoria. Muito. Não tinha muito homens. Mas eu estudei com uma turma que sempre trabalhou, né? Porque a minha faculdade não foi integral. Então, eu trabalhava e estudava. Então, eu tinha uma turma balanceada. No final da faculdade, no meu quarto ano de graduação, eu entrei numa turma que só tinha mulheres e, no máximo, cinco homens. Então, isso já era algo que a gente fica, assim, animada, né? Poxa, tantas mulheres, né? A diferença. Mas, assim, voltada para a pecuária, eram poucas. Isso aí era coisa de 10% dentro da sala de aula. Uma classe de 50, 50 alunos, cinco homens, o restante mulheres. Então, a minha turma não tinha muito homens, ao contrário. Todos só. É, foram poucos. Mas, na faculdade em si, né? Um curso não só de medicina veterinária, agronomia, a gente sempre vê muitos homens, né? Muitos, muitos homens. Mas, reprodução bovina também foi um campo meio novo, né? Foi. Foi um campo, assim, que, no início, eu sempre fui muito fazer estágio de fazenda, né? Então, toda vez que eu chegava na fazenda, eu era a única estagiária. Foi onde eu sofri preconceito. Esse preconceito, né, a gente tem que pegar, levar ele, filtrar. Levar como for, ser resiliente, se fortalecer e bolar para frente. A gente não... A gente vai receber olhares, a gente vai receber uns elogios. A gente vai sempre estar recebendo algo. Cabe a nós filtrar. Isso é para a vida. Com certeza. Você teve que se masculinizar em algum momento? Porque eu estou vendo, assim, que você é bem feminina, né? Mas, inclusive, tem aquele mito, né? Que mulher que atua no campo tem que usar chapéu, cinturão. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Eu já tive esse pensamento. Eu já tive. Mas a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo outros profissionais. E tudo isso é um protocolo que passam para nós. Mas isso a gente não precisa seguir. Isso aí é acabar. Eu, sim, me considero muito feminina. Porém, isso não vai definir nas minhas decisões, no meu resultado. Isso não vai definir nada. Se eu tiver cabelo preso, se eu tiver usando batom, se eu tiver de boné. Isso não interfere em nada. Nem nós, mulheres, nem os homens. Isso não quer dizer nada. Se eles estão de bota, se eles estão de chinelo. Eu acho que essa imagem, a gente tem que quebrar ela. A mulher como um frágil todo, né? A mulher não é frágil. Eu sou frágil. Você é frágil. Os homens são frágil. Nós temos sentimentos, né? Exato. Somos seres humanos. Exato. A gente tem sentimento. Mas eu tive, sim, muitas vezes, nas minhas falas, no meu comportamento, eu tive que criar um bloqueio, né? Tive que bloquear muitas coisas devido a esse protocolo, a essa imagem que passa, que a mulher tem que ser assim, a mulher tem que andar descabelada, a mulher tem que ir para o campo só de camisa, cabelo amarrado. Eu acho que isso, essa leitura de imagem, é a mulher que faz. Eu posso chegar lá de tênis e passar uma postura de confiança, uma pessoa que veio para somar e uma outra pessoa chegar toda sertaneja, vamos dizer, né? De chapéu, de canivete, todos aqueles acessórios. E não muda nada. Então, assim, eu sofri muito com isso. Muitas vezes a gente faz esse julgamento, né? A gente fica se julgando, poxa, se eu tivesse com uma calça assim. Eu acho que isso não existe. As mulheres têm que parar com isso. Elas têm que andar do jeito que elas se sentem bem. E se elas estiverem confiantes, o serviço dela, onde ela estiver, vai sair o melhor impossível. Não saia daí. Na sequência, a gente tem também o time de atendimento ao cliente. Fica aí que eu te espero aqui. O Martins está cada vez mais junto de você, varejista. Estamos ainda mais conectados. No nosso atacado online, tem tudo para abastecer sua loja. São mais de 25 mil itens à sua disposição. E mais, o Martins te entrega de graça. Aproveite e faça já o seu pedido. martins.com.br Juntos, cada um vale mais. Orofina em Campo está de volta. E hoje a prosa é com a Rafaela Vaz, médica veterinária, coordenadora de reprodução da BRPEC. Muito bem, a BRPEC, gente, é uma das principais agropecuárias do nosso país. E o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais investe em inseminação artificial em tempo fixo. Vamos falar sobre isso agora com a Rafa? Sua vida agora deve estar super movimentada, né? Porque quem atua com gado de corte, estamos em período de estação de monta. Você aí tem 25 mil IATFs para fazer no rebanho. Para quem não conhece, conta um pouquinho aí da história da BRPEC. Bom, a BRPEC, Ju, a gente trabalha aqui com a BRPEC e com a SD, Agropecuária Santana do Deserto. Então, aqui nós estamos localizados entre Miranda e Corumbá. Então, nós estamos mais próximos aqui da Bolívia do que Campo Grande, né? Que é uma referência. E nós aqui hoje trabalhamos com todos os ciclos da pecuária. A gente trabalha com o confinamento, com a reprodução, com a recria, né? Então, a gente faz todo esse ciclo. A gente também trabalha aqui com a plantação de soja, de milho. A gente trabalha muito com a integração, né? Entre lavoura e pecuária. Perfeito! Bom, a gente já está caminhando para a reta final da nossa conversa. Você tem 26 anos, casadinha, recente. Tem sonho de ser mãe? Eu tenho, Ju, eu tenho muito. Uma coisa, assim, que eu gosto muito de falar sobre essa carreira, sobre ser mãe, é que, assim, a gente não precisa seguir o mesmo plano que a gente sabe das gerações passadas. Ah, eu preciso ser mãe. Não, eu posso ser uma profissional, eu posso fazer uma faculdade e ser mãe. Ou, senão, eu posso ser mãe, me tornar uma profissional, uma líder, uma empreendedora, uma administradora, o tempo que eu quiser. Então, assim, eu tenho o sonho, sim, de ser mãe. Mas é algo que eu quero deixar um pouco mais para frente. Se acontecer, a gente, com certeza, é algo, uma benção, uma benção de Deus. Mas eu tenho muitos sonhos, sim, como toda mulher. E eu acho importante a mulher saber que ela pode ser o que ela quiser e quando ela quiser. Perfeito! Então, curte o teu casamento, curte os teus bezerrinhos aí, e são muitos ali para você, gerenciar o nascimento deles. Ah, para fechar, com chave de ouro, completa a frase, ser mulher é? Ser original, ser ela mesmo e não ter medo de nada. Eu acho que a mulher, ela tem que ser corajosa e muito teimosa. Teimosia benéfica. A mulher tem que ser muito teimosa. Ela tem que ir até o final com tudo o que ela quiser. Muito bem, Rafa. O mundo é teu, viu? Obrigada pela sua presença. Um beijo. Sucesso. Obrigada, Ju. Obrigada por nos representar aí no campo. Eu que agradeço. Muito obrigada aí para esse espaço. É uma honra ter participado aqui. Muito obrigada mesmo. A honra foi nossa, viu? E agora o time de atendimento ao cliente compartilha as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Qual será de hoje? Olá, pessoal do Orofino em Campo. Vamos para a dúvida de hoje, que é sobre o Colosso Puron. Muita gente questiona se o Colosso Puron pode ser utilizado em vacas prens. E a resposta é sim. A Orofino fez os estudos de segurança do Colosso Puron. E ele é um produto seguro para ser utilizado em todas as fases de gestação das vacas, tá? Você deve seguir sempre a recomendação da bula, de acordo com o peso do animal. Lembrar de nunca ultrapassar 50 ml, que é a dose máxima do produto. E evitar o estresse do animal durante o manejo, tá? Porque o estresse pode causar aborto nas vacas prens. Mas o produto é seguro. Você pode utilizar ele tranquilamente. E para fechar essa edição, já que estamos no mês especial das mulheres, vamos conhecer mais uma mulher que faz parte do time de campo da nossa Orofino. Sou Elia Campos, consultora comercial da Linhaves e Suínos do Rio Grande do Sul. Sou muito orgulhosa e grata por pertencer ao agronegócio, que é o setor sem sombra de dúvida, o setor mais sólido da economia brasileira, que corresponde 23% do PIB nacional, 44% das exportações no nosso país. E nós mulheres cada vez mais enganjadas, mais participativas, mais protagonistas em todos os processos. Com esse nosso jeito sensível, às vezes, guerreiras, persistente, conseguimos somar muito com a economia e participação em todos os públicos. E essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Sextou o Orofino e Campo e eu vou estar aqui esperando por você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho